Música Bem, é uma satisfação estar aqui no lançamento da 14ª edição da Revista Narci, a última edição, 13ª, lançada em fevereiro desse ano. Tivemos dificuldades grandes para a continuidade, essas dificuldades, essas pedras no caminho foram felizmente superadas, tivemos o apoio importante da administração superior da Universidade de Brasília e contamos com alguns paladinos nessa caminhada. O professor Luiz Gonzaga Mota, o jornalista José Negreiros, a jornalista Ana Luciadora e eu. Acho que foi muito prazeroso ter editado a revista porque os alunos são realmente muito competentes e a parte gráfica também, tivemos os profissionais muito competentes na parte de ilustração, então a revista vê que ela está muito bonita e isso ajuda bastante no encontro das reportagens. A revista ficou um tempo parada e nós estamos retomando, é um desafio, eu acho que é um desafio que a gente vai conseguir cumprir bem porque a equipe que entrou para fazer a revista, a ideia foi criar uma equipe própria com alunos de jornalismo, então são alunos que estão fazendo jornalismo científico, tem a possibilidade de fazer jornalismo científico na revista, estão fazendo bem, eles têm um texto de muita qualidade, então nós fomos felizes e eu acho que isso dá um ganho de fôlego para a revista e a possibilidade dela se projetar para o futuro e se manter como um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação e ganhar cada vez mais o que ela já tem, que é a credibilidade, esse reconhecimento. Bom, eu estou no sexto semestre de jornalismo, o convite surgiu no semestre passado pelo professor Paniago de tentar retomar essa Darcy e ir inteiramente com alunos. Bom, foi uma experiência muito boa porque a gente teria experiência só com o jornal impresso, não com revista e a gente pôde fazer textos mais aprofundados e um trabalho de apuração muito profundo também. Então a gente trouxe novas ideias para a revista, tanto na divulgação para as escolas quanto nas redes sociais e também tentando fazer pautas sobre o lixo que fugissem do lugar comum, que é o tema de reciclagem, às vezes muito desgastado. Então foi uma experiência muito boa, a gente aprendeu muito, tanto profissionalmente quanto de trabalhar em equipe para retomar essa revista, foi um trabalho muito difícil.